Qual é o seu nome? Cacá. Cacá, você é surfista também? Sou. Você veio prestigiar o evento? Vim. E o que você acha do evento? Ah, é um evento bem diferente, é legal pela forma das baterias, não serem pontos corridos. É diferente o evento. E o que você acha do evento? E o que você acha do evento? Eu estou muito feliz, hoje era meu dia. As meninas todas que fizeram o final na outra etapa não fizeram nesta. Eu achei as ondas, as duas primeiras ondas foram boas, então fiquei o resto da bateria tranquila. Agradeço aos meus patrocínios, o Nimonte, a Nil, a Peixe. É isso aí, estou muito feliz. E o que você acha do evento? Slank, dope, jack people, hands in the sky But you living on the edge, yeah homie, it's a high You get caught up in the drama and eventually you die Living in a hard world, I'm a living liar Son, you better rise up and open up your eyes Shit ain't never easy, homie, people will connive Better have a hustle if you're mean to survive Why you're so greedy, can you tell us all why? Look homie, believe me, your fucking head'll fly For the dollar, everybody is a carcadass, real Carcadass, lock your face, silence, seal You can do the next one, force them in the past But maybe if you're through the math, you're gonna watch the bloodline For the money, there was no degree to get beat Even to an honest man, the money is empty Pain for the lead, great Tchau 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 o título amanhã eu e Renê, somos também uma faculdade, vamos disputar o título. Eu já vinha competindo em alguns outros circuitos, para o Júnior. Mas ano que vem você está aqui com a gente ainda. Não, não, esse vai ser eu acho que a minha última etapa e ano que vem eu vou tentar buscar minha vaga super super, porque eu tenho muito desejo ainda de fazer parte. Vou correr todos os campeonatos profissionais, se puder e pelo Brasil. E pô, o universitário é... Todos os campeonatos são importantes, na verdade, porque você dá ritmo, dá base, né, que é o profissional você não pode errar, né. Aqui onde o amador você já tem uma oportunidade de errar, que nem o universitário, você cai duas vezes na água, então, primeira bateria eu não fui bem, aí a segunda eu recuperei, aí passei para a final amanhã. Estamos aqui com o Thiago do Iberaçuti, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Katia, legal. Legal, fala um pouquinho assim pra gente da importância de estar tendo um evento desse em Cambori, depois de três anos sem ter um evento desse aqui. Então, na verdade, a gente tenta adaptar o circuito mais com a cara universitária, então, o Cambori tem tudo a ver com esse público que sempre está presente, e a maioria dos atletas, ou dos participantes do evento, sempre tem uma casa aqui disponível, então, acredito que se torna mais fácil, a gente disponibilizou algumas pousadas também, então, o público compareceu realmente, por isso, a seleção para justamente em Cambori, a gente conseguir unir toda essa... tornar cada vez mais o universitário com uma cara universitária mesmo, realmente. São 11 anos de circuito, realmente, como você disse, em 2009, a gente está completando 11 anos de circuito Paulista Universitário de Surf, é um prazer estar encerrando o 11º ano aqui em Cambori, a gente está sendo muito bem aceito pela associação de surf local, a ASCAM, queria agradecer o apoio da Federação Paulista de Surf, da Associação de Surf de São Sebastião, todos os patrocinadores envolvidos, e principalmente o governo do Estado de São Paulo, que através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, conseguiu fazer a viabilização do evento. Vamos juntos, vamos entrar na pista! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma